E pessoal, espero que vocês tenham assistido a aula anterior, né? Né? Assistiu? A audiência sobre o Guia de Onda, o novo assunto. Bom, vamos lá. Então, essa audiência é a continuação do tema sobre o Guia de Onda, né? A gente falou em Guia de Onda, de forma geral, algumas propriedades. Não estou querendo propagação de ondas em guia, né? Que os modos não são modos TEM, são modos TE ou TM, certo? Porque quando você tem um guia, você tem uma parede condutora, né? Mais ou menos algo assim, certo? Pode ser uma forma bem generalizada, né? Uma parede condutora, provavelmente, né? Aqui é um condutor, e o campo tem que se ajustar a essa parede, né? O campo elétrico, o que acontece? Ele tem que ter componente tangencial, tem que dar zero em cada ponto da parede. Então, não é qualquer perfil que se encaixa, tem que ser um perfil que se enquadra nessa configuração aqui, tá? Então, o campo tem que, de alguma forma, ele atingir o valor máximo em algum lugar do meio, e vai para zero, a primeira componente tangencial vai para zero no contorno da superfície. Então, a onda TEM não passa aqui, né? Isso é a onda... O TEM é o TEM. Bom, então, dando continuidade a essas propriedades, tem mais uma propriedade importante, que é... Eu fiz pergunta para vocês sobre constante de propagação, constante de fase de intermissão, né? Aqui, a constante de fase não é igual à constante de propagação no vácuo, número de ondas no vácuo, certo? É diferente. Isso aqui agora se torna função da geometria da estrutura também. Se, por um lado, no espaço livre, o número de ondas depende só de Epson e de Mi, ou numa linha de transmissão também, só depende de Epson e de Mi, né? E da frequência, né? É isso aqui, né? Ômega raiz de Mi Epson. É a fórmula que a gente tem, né? E dá o beta da propagação numa linha de transmissão, ou no espaço livre, a mesma coisa. Mas aqui não. Esse beta, o beta num Guedes aonde não é esse cara aqui. Ele não depende só de Mi Epson e ômega. Depende também do tamanho, da estrutura e de outras propriedades, né? O beta. O beta. Outras consequências. A velocidade de fase não é igual à velocidade da luz no meio de propagação. Igual as consequências, né? O beta não é função linear de ômega. Isso causa distorção em qualquer coisa que se propague aqui dentro, certo? Só não tem distorção quando o beta é função linear de ômega. Se beta não é função linear de ômega, vai ser uma função complicada de ômega. Então, é de se esperar que haja alguma distorção, certo? Então, a obrigação da gente não é linear. O beta não é que não é linear. O beta não é linear com ômega. Isso. O beta não ser linear com ômega tem a implicação que a velocidade de fase de cada harmônico depende da frequência. Mas se você tem uma estrutura, certo? Você manda um pacote de onda com várias frequências. Ômega 1, ômega 2, ômega 3, certo? Se essa velocidade, se a velocidade nessa componente é mais rápida do que inércio, mais rápido inércio, quando você recompôs no final, a forma de onda é um pouco diferente. Porque cada um chegou no tempo diferente, certo? Então, esse é o problema. No espaço livre isso não acontece. Ou numa linha de transmissão. Porque todo mundo, todos os armões vão na mesma velocidade. Não tem distorção, teoricamente. Mas em guerra de onda tem. Então, por isso que é importante saber calcular as coisas. Bom, então, na aula de hoje, a gente fez considerações gerais em guerra de onda. Falando em frequência de corte, falando um bocado de coisa, certo? Agora a gente vai fazer um cálculo específico para uma estrutura que dá para calcular. Que é um guia de onda que existe, né? É um guia de onda chamado retangular. A gente vai analisar os módulos TE e os módulos TM, certo? Vamos olhar algumas propriedades, né? Existe uma propriedade importante, certo? Você tem vários módulos coexistindo. Você pode calcular a potência como soma de potências. Tem algumas propriedades interessantes que a gente vai falar sobre isso. Vai ver a distribuição de potência entre módulos. Como é que ela se dá. E vamos mostrar como é que se calcula a atenuação. Devido ao condutor do guia de onda. O condutor tem contividade. Então, tem alguma perda. É uma superfície resistiva, tem alguma perda. E vai mostrar o cálculo. Ele não vai fazer em detalhes. Ele vai indicar mais ou menos como é que se faz o cálculo. Para vocês verem como é que a gente usa a teoria para calcular essas coisas. Isso aqui eu tenho que deixar de olhar aqui e olhar aqui, certo? A primeira estrutura que a gente quer estudar é essa aqui. Nós, na aula anterior, indicamos qual é a metodologia para se determinar os campos no guia de onda. Aqui está a estrutura. Seção traversal retangular. Admite-se que ela é infinitamente longa ao longo da direção Z. Dimensão horizontal A. Dimensão vertical B. Meio de prevencimento. Permissividade Epsilon. Permeabilidade Mi. Que dá uma insinflação que a gente chama de Eta. Raiz de Mi Epsilon. Sobre Mi Zero Epsilon Zero. Isso é a insinflação da estrutura. Se quiser falar de insinflação. Ou a gente pode usar também permissividade, permeabilidade. Muitas situações, isso aqui é vazio. Então, insinflação é igual a um. Ou se tem um vácuo aqui dentro. Ora, o que a gente falou foi o seguinte. A metodologia é, para um determinado modo, transverso elétrico, que a gente vai estudar agora. Então, o campo elétrico está no plano transversal. Então, é paralelo a esse plano. É paralelo ao plano que existe. Certo? E H tem componente do plano XY e componente Z. H, ele tem componente tanto XY como componente Z. Então, a metodologia é determinar inicialmente a componente Z de H. E dela se obtém as componentes transversais, tanto de H quanto de L. Então, nesse problema, na terminologia matemática e do eletromagnetismo, a função potencial é a função HZ. O que é a função potencial? A função potencial é aquela que, a partir dela, a gente obtém o restante dos campos envolvidos. Então, primeiro se determina a componente de HZ, resolvendo-se uma equação diferencial, que é a equação de Helmholtz, Helmholtz, para HZ, que é a derivada segunda, em relação a X e a Y, soma, mais número de onda de corte ao quadrado, HZ, igual a zero. Esse número de onda de corte é igual ao K2 menos beta 2, esse número de onda de corte aqui. Número de onda de corte, porém, que aparece na equação diferencial, obedece a igualdade aqui. K2 menos beta 2. O que é K2? Bom, K2 é número de onda. K2 é ômega 2 em Y. Isso aqui é algo que vai depender da geometria. Isso aqui, esse número de uniforme. Então, o que que mostra isso? Que beta, isso aqui não depende da frequência, depende da geometria, A, B, ou do sistema. K depende da frequência, linearmente, tá certo? Mas beta, se você calcular beta em função de ômega aqui, dá uma função complicada, né? Beta não é função linear. Se isso aqui fosse zero, era, né? Mas não é zero. Então, não é mais função linear. Já mostra aqui. Bom, então, qual é a técnica de dissolução desse problema? Admite-se casos particulares em que o H é separável, né? Produzido de duas funções. Tá? F de X de Y, né? Vamos dar a coisa esse negócio aqui. Deixa eu ver que eu posso. Sociedades é uma coisa diferente. É mesmo? que eu vou dar essa coisa aqui. Opa! Locked. Ok. Pronto. Iniciado, não. Fecha. A gente já fez isso antes, né? A gente joga isso aqui, tá? Vai ficar derivada segunda de F só aqui, porque é X, G sai, né? Porque é G derivada segunda de F mais F derivada segunda de G mais FG e KC ao quadrado. Daí divide por FG, né? Então, ficamos algo assim, ó. Vai ficar com algo desse tipo, né? G D2F DX2, né? mais FD2G DY2 mais KC ao quadrado FG o A0 daí divide por FG. Tal que a gente fez lá no capítulo 3, tá? Dá aquela separação, né? Tá? Tá? Acho que é porque eu mudei esse sistema aqui pra cabeado. Bom, então o que acontece? Observe a função só de X, função só de Y, é uma constante, né? Essa equação diz que a soma de função de X com função de Y dá uma constante, né? Então isso vai acontecer se ambas forem constantes. Aqui a gente atribui um valor, vou botar aqui menos o número real positivo, tá certo? E aqui menos o número real positivo também. Certo? Podia botar mais também, tá? Daí tem outro resultado. Mas a solução inicial que a gente vai explorar é essa, que é o resultado menos aqui. e depois a gente vê o que aconteceria, né? Bom, o que acontece aqui? Primeiro, se eu atribuo essas constantes, é porque Kc² é a soma desses quadrados, né? Então essas constantes estão amarradas entre si, né? Quando eu determinar esse parâmetro, essa soma tem que dar o quadrado desse parâmetro. Bom, daí o que acontece? Chegamos naquelas equações que estão aqui nas notas, né? Uma equação diferencial que a gente já conhece, certo? Uma outra, né? Esse tipo de equação admite soluções periódicas, certo? E esse aqui também, né? A gente vai escrever essa função da forma geral, o cosseno do argumento, Kx vezes x, em uma fase, certo? Porque é a mesma coisa de combinação linear de seno e cosseno, certo? Se você botar uma fase aqui, a gente simplifica a forma. E g também, cosseno de Kyy menos uma fase. Então a forma geral da solução é essa aqui, né? Certo? E aí a gente aplica as condições que... Olha só, vou trocar a cor anterior. Vou fazer agora, né? Acho que era outra cor. Ah, não tá. Já sei o que eu fiz errado. Ah, não tá. Não sei o que eu fiz errado. A gente compartilha os pontos. Pronto. Certo? O que nós temos como condições de contorno? Uma delas é campo, é transencial, não transencial, a parede de contorno é zero. Ou, o condições de contorno que nós conhecemos também é o B normal numa interface, certo? Uma interface, tem uma condição de contorno lá. B normal do lado 1 igual a B normal do lado 2. Certo? Só que num condutor perfeito, por enquanto, o campo B é zero, certo? Não tem campo dentro do condutor perfeito. O campo B dá zero. Então, BN1 igual a zero. Então, quer dizer, a componente normal do lado de fora, como é de BN, né? No exterior de um condutor perfeito, B normal é zero. Ora, se B é mi H, quer dizer que mi H normal é zero. Então, o campo de contorno é que H normal no condutor é igual a zero. A gente vai então usar essa propriedade por H, certo? Então, o que acontece? Vamos olhar aqui. na parede de baixo, Y igual a zero, HY igual a zero. Na parede de cima, a mesma coisa, HY igual a zero. Nas paredes, X igual a zero, HX igual a zero, X igual a A, HX igual a zero. Então, são essas as condições que a gente vai aplicar. Ora, mas eu não tenho HX, né? Eu tenho HZ. Tem lá a metodologia do capítulo da aula anterior, né? O H-terversal, que é o que está no ponto XY, é dado pelo gradiente de HZ, com essa concha ali na frente. Gradiente de HZ é DHZDX na direção X, né? Mais a Y DHZDY, né? Então, você vai ter aqui... O que é isso aqui? Está errado, né? Ah, tá. Essa mudança também é estranha. Esse H minúsculo aqui é H substrato. Não devia ser escrito desse jeito, isso aqui é confuso, realmente. Isso aqui é derivado de HZ na sua X, né? Esse Hzinho minúsculo aqui, tá? Não devia ter escrito isso, mas está mais escrevido desse jeito, não sei por quê. É engraçado. Esse Hzinho de X aqui é DHZDX. Não, o produto de H com Hzinho de X dá a componente X de H. Começa a constar daqui, tá? Isso é só uma notação, na verdade, né? Aqui, na realidade, é o seguinte. É... O Hzinho não tem amplitude H na frente. A amplitude H está separada aqui, tá certo? Então, DHZDX dá o Hzinho X, que é a derivada dessa função, que dá KX seno, certo? Isso aqui fica com o centro. Então, se você for olhar... Está faltando aqui um bocado de coisa, poxa vida. Aqui tem um KX, né? Tem um KX aqui faltando. KX seno, certo? Tem um... Menos JB, a derivada da constela menos cento, isso ficou mais aqui. Jb da KC ao quadrado, e faltou um KX aqui, certo? E a outra derivada tem ali um KY. É a mesma coisa. Escrevi devagar para você fazer isso, né? KX, né? Porque essa constela não vai ser importante, tá? Por isso que eu não coloquei. O que a gente quer saber? Bom, HX igual a zero nas paredes, X igual a zero, X igual a A, né? Então, a gente vai olhar essa função seno aqui. HY igual a zero, Y igual a zero, Y igual a B, vai usar essa função, essa função seno aqui, né? Está certo? Então, em X igual a zero, FI A, se você fizer, isso aqui vai dar zero, vai dar seno de FI X, igual a zero, certo? Porque isso aqui é variável, né? Então, se eu faço X igual a zero, isso aqui desaparece, fica sendo de FI X igual a zero, uma possível solução é FI X igual a zero, certo? Na verdade, eu posso botar FI X igual a MP, mas não tem importância, né? Baixo para fazer igual a zero, é uma fase qualquer, mas não vai ter nenhuma relevância, esse valor aqui, é zero, né? em X igual a A, o que acontece? Isso aí fica KX A igual a seno de KX A, igual a zero. Isso aqui tem que ser um múltiplo de P agora, certo? Então, a gente dá essa solução aqui, KX igual a MP sobre A, M vale de zero, inteiro, e aqui em diante. Mesma coisa para, aplicando para HY, a gente conclui que a fase da zero, ou um múltiplo de P, mas que você pode botar zero, que não tem problema, e você tem um KY igual a um múltiplo, que é um índice diferente, N, certo? Agora só tem um detalhe, eu não posso ter ambas as soluções, ambos os índices zeros, certo? se eu tiver ambos os índices zeros, vou zerar o HX e o HY, e o H vai ser constante, vai ser a solução constante, o HZ vai ser constante, provavelmente, porque é zero o índice lá, o cosseno de zero dá um, então a solução seria um campo constante, o campo constante é um campo DC, eu posso pegar um campo DC no guia de onda, não tem problema, só que ele não é uma onda se propagando, tá? Então, eu não posso ter ambos os índices zeros, mas eu posso ter um deles zero, tá? A gente vai ver depois, né? A soma não pode dar zero, ou seja, são dispositivos ou nulos, apenas um podendo ser zero, né? Então, dessa forma, com essa solução, aqui está a solução para o HZ, MN vai de zero em diante, mas a soma não pode ser zero, e aí nós temos quem é o número de onda de corte, mostrando aqui claramente, que é KC ao quadrado igual a KX ao quadrado, mais KX ao quadrado, e aí você vê que isso aqui depende de quem? Ora, para um dado módulo MN, depende do índice e depende das constantes, ou seja, da geometria, né? Da estrutura. Tá? O que a gente falou na aula anterior é o seguinte, que quando você determina o número de onda de corte, você também determina a frequência de corte, né? O KC é igual à frequência de corte raiz de miépsin, tá? Com isso, eu posso determinar 2π, a frequência de corte. O que é a frequência de corte? A gente mostrou na aula anterior, que no guia de onda só se propagam modos cuja frequência seja maior do que a frequência de corte. Modos cuja frequência seja inferior à frequência de corte não se propagam no guia de onda, tá? Tem uma característica também nova que não tinha intermissão, tá? Você não pode propagar abaixo de uma certa frequência. se a gente usa essa relação juntamente com essa definição e essa relação entre ω e C e FC, né? A gente obtém a frequência de corte do modo MN, né? E vai dar C sobre 2 índice de refração do guia. A gente está chamando de NG, mas a gente vai ser um pouco ambíguo aqui, às vezes vai chamar de NG, às vezes vai chamar de ETA, tá certo? Por quê? Porque esse N é usado como índice inteiro, tá? Para não confundir, né? Então, ele tem que saber distinguir, né? Eu boto um N aqui, mas eu vou mudar para ETA para não confundir com o índice N aqui, tá? Então, eu vou olhar aqui essa fórmula, eu vou botar aqui um guia de onda, um exemplo. Se eu tenho aí, eu vou botar aqui a fórmula, o prejuízo de corte do modo MN, né? É igual a o resultado da luz no vago sobre 2 vezes a inspiração no guia, né? Então, você tem aqui esse númerozinho aqui. M sobre A ao quadrado mais N sobre B ao quadrado, né? Ora, a pergunta é qual é o modo que tem a menor frequência de corte, né? Bom, aí depende dos valores de A e B. Em geral, a gente faz B menor que A nos guias de onda, né? Pode ser B igual a A também, tá certo? Mas tem muitos guias de onda fabricados com B menor que A, né? Uma dimensão menor que a outra, a gente assume que a horizontal seja maior. Nesse caso, se eu faço M igual a 1, N igual a 0, né? Eu tenho 1 sobre A aqui, certo? Se eu faço M igual a 0, N igual a 1, eu tenho 1 sobre B. Ora, se A é maior que B, quer dizer que 1 sobre A é maior que 1 sobre... 1 sobre A é menor do que 1 sobre B, né? Então, a menor frequência de corte é aquela em que M igual a 1, N igual a 0, né? Essa frequência de corte, do modo T é 1, 0, que a gente está fazendo aqui, porque ela está 1, 0, né? É igual a C sobre 2A. Vamos admitir um guia vazio, né? NG igual a 1, dá C sobre 2A, tá? Essa frequência de corte do modo T1, 0. Vamos fazer um exemplo aqui. Um guia de onda de banda X existe várias bandas de frequência. Tem uma chamada banda X que vai de 8 a 12 GHz. Esse é usado para essa... faixa de frequência, né? Geralmente, A é 2... Vou botar aqui mais ou menos, certo? É 2 centímetros, né? Então, a frequência de corte desse modo é C sobre 2A, né? 3 vezes 10 a 10 centímetros por segundo, né? Que a velocidade da ordem seja por segundo, dividido por 2, que dá o quê? Tá certo isso aqui? Tá certo isso aqui, então? C sobre 2A, né? 2 vezes 2... Ah, não, tá certo. 2 vezes 2, 4. C em centímetros por segundo, 3 vezes 10 a 10 sobre 2 vezes 2. Tá tudo em centímetros aqui. Então, vai dar uma frequência em hertz, né? Vai dar quanto? 7,5 GHz. É por isso que ele é 8 a 12, né? Não é que ele é 8 a 12, né? Porque 12 deve ser o próximo modo que se propaga. Daí, se você aumentar a frequência, vai ter mais modos que se propague. Geralmente, se quer que só um modo se propague na estrutura, tá? Se tiver razões para isso, a gente vai falar depois sobre isso. Você quer, geralmente, propagar um modo só. Um pedaço, um modo a modo, né? Então, a frequência abaixo de 7,5 GHz, se você injetar alguma coisa abaixo de 7,5, ela não vai se propagar. Ela vai decair, mas não se propaga. E aí, a gente obtém várias propriedades. A constante de fase, como eu falei para vocês, é uma opção não linear de ômega que tem implicações. Aquela... Isso aqui é Kc² mais beta 2 da índice de refração ao quadrado do Kz², que isso aqui é o K2, certo? Que é índice de refração ao quadrado vezes o novato, o Kz². Transformando em termos de frequência de corte em termos de frequência, a gente pode mostrar, que a constante de fase aqui é a fração, né? No guia. Número de onda no vácuo, que é um ômega sobre C, tá certo? K0, né? E aparece essa função de F aqui. Isso aqui é um número, não depende de nada, é um número. Isso aqui depende da frequência, da forma 1 sobre F². Então, você tem a frequência linear com F aqui, e uma função raiz quadrada de outro quadrado de frequência. Então, dá uma função não linear aqui. A beta é a função não linear. Isso tem implicações, certo? Mais parâmetros, né? Importante. Comprimento de onda do guia é o quê? Ora, as ondas no guia de onda se propagam com a periodicidade espacial, a periodicidade no guia de onda tem um comprimento de onda no guia, né? Que é o inverso da constante de fase no guia, porque as ondas se propagam da forma exponencial menos j beta z, né? Beta é essa constante de fase que a gente calculou. Então, como é de onda no guia, é 2π sobre esse metro. Então, é um parâmetro importante que não é igual do vácuo, tá? Uma vez, você expressando em termos dos parâmetros, ele varia também com a frequência, né? Isso aqui é C sobre F, né? Isso aqui, ó. C sobre F. Função inversa. E tem essa outra função aqui complicada, raiz quadrada de quadrado, etc. Então, como é de onda no guia, o que acontece? Varia de uma forma não linear também com a frequência. Impedância do modo. Tem uma fórmula linhazinha lá que eu não... Confesso a vocês que eu não me lembro. É ZTE. Deixa eu pensar aqui, tá certo? É ZTE. O ZTE é K sobre beta. Essa razão. Número de onda no meio dividido pela constante de fase vezes a impedância do modo. Obtido também na aula anterior, certo? Impedância de onda no modo, de um modo liga de onda, né? Não é impedância no espaço livre, certo? Mas é essa a razão que é sobre beta. Então, se a gente joga a expressão para beta, a gente obtém essa função aqui. Certo? Porque beta tem esse fator aqui, né? Beta é proporcional... Tem um fator de K na frente, que eu vou mostrar aqui. Vou botar aqui. Deixa eu fazer aqui essa quantia só para mostrar como é que é, certo? Beta 2 é igual a K2 menos Kc ao quadrado. Ou seja, beta é raiz, né? É K raiz de 1 menos Kc ao quadrado sobre K2, certo? Então, se você faz K sobre beta, vai dar 1 sobre raiz, não é isso? Olha, Kc é proporcional a Fc e K é proporcional a F. Então, isso aqui vai dar... E a mesma quantidade de proporcionalidade. Isso aqui vai dar... 1 sobre raiz de 1 menos Fc ao quadrado sobre F ao quadrado, certo? Porque eles são... As costretas são iguais. A proporcionalidade dá esse fator. Então, a impedância de onda vai ser Z sobre isso. A impedância do módulo, né? Onde é que está aqui? Está aqui, né? A impedância vezes K sobre beta que dá isso aqui, tá? Bom. Como é que são os campos, né? Ora... Deixa eu só recapitular aqui, tá certo? Os campos... Deixa eu passar isso aqui. O campo transversal... Se a gente souber a forma canônica, né? A forma canônica... Observe, né? Eu já sei quem é o campo transversal H, né? Porque é o gradiente proporcional, né? Vamos esquecer aqui as constantes, né? Proporcional aqui, hein? Gradiente de HZ. Gradiente de transversal. Gradiente de transversal é... AXDDX mais AYDDY, né? Então, eu sei quem é a HZ, certo? O campo transversal, ele é parecido com... Da forma canônica, né? É... Isso aqui vai dar menos ZTE... A Z... A Z... Vitorial... H T. Se eu não estou enganado, tá certo? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Se eu ser HT, eu determino uma transversal. Facilmente, né? Isso aqui é o quê? É forma canônica, né? Se vocês lembrarem, né? A forma canônica da onda plana, né? É... H igual a... 1 sobre Z, né? É... A direção da propagação é a Z, né? Então, o versor é... O U é o AZ, o vetor é o R, tá? Se eu inverter isso aqui, vai dar isso aqui. Eu faço... É... Dá menos por causa do produto triplo aqui, certo? Então, é algo desse tipo aqui. Então, só para vocês saberem por que vai chegar nessas formas. Eu não vou derivar todas elas. Você depois faz o vulcão, né? É... Deixa eu ver se eu abro aqui o e-book. Só para confirmar que a forma está correta aqui, tá? Rapidinho, tá? Vou botar aqui. Ele é assim. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Só para ver uma coisa. Capítulo 10, né? Se eu estou certo ou errado aqui. Capítulo 10. Um método formal, né? Deixa eu ver aqui a parte final, tá certo? Cadê o ET aqui? Não sei se eu estou pensando. Não, não. Não, isso é. Está um pouco... Então, isso aqui é exatamente. Pronto, tá certo. É mais ou menos o que eu falei, certo? O campo transversal, quando não tem a Z, que é o caso do Motei, não tem esse termo aqui. Isso aqui é proporcional à H-transversal, então vai dar aquela fórmula que eu falei, tá? Vai dar menos a Z-vitorial HT. Deve aparecer aqui em algum lugar, deixa eu ver. Modo T, né? Aqui, ó. Tá? Dá exatamente isso. Aqui é a forma canônica, que a gente já conhece, né? O campo transversal e a H-transversal, eles têm relação com a onda... A forma canônica de onda frana. Certo? Não faço nenhum termo, né? Então, para a gente poder fazer essas coisas, então observe, né? O HT tem função seno e cosseno, não é isso? Seno em X, cosseno em Y ou cosseno em X e seno em Y, porque é uma derivada, é gradiente. Certo? Acabei de falar, né? Para não ficar essas funções gigantes, tá certo? A gente vai definir essas funções aqui, que são as funções que vão aparecer nos campos. Então, a função UU quer dizer seno, seno. MN quer dizer, primeiro é índice M, segundo é índice M. A gente sabe que a dimensão horizontal é A, a verificada é B. Então, as funções são essas aqui. A no argumento da primeira e B no argumento da segunda. O V é quando é seno e cosseno. VU é quando é cosseno e seno. VV é quando é cosseno e cosseno. Quem é que aparece na função HX? HX quem é? HX é derivada de HZ em relação a X. HZ é VV, que é cosseno e cosseno, tá? A gente derivou. Então, HX é seno e cosseno, que vai ser UV, né? Vai ser essa aqui. HX aparece UV, tá? HY aparece VU, que é derivada de cosseno de Y, né? Que vai dar seno, tá? Então, para H transversal, vai ser na direção X é UV, na direção Y é VU, tá? E troca para o E, porque o E é produto vetorial. O E vai dar VU na direção X e o V na direção Y. Qual é o Cosseno? VV é cosseno e cosseno. Não, mas a forma é cosseno. Não, não. Então, define as funções para tirar isso aqui e botar isso aqui no lugar, tá? Eu vou tirar o XY também, para ficar mais simples ainda, tá? Tá. Então, o que vai acontecer? O E transversal vai dar VU, como eu falei, ó. Por quê, né? Porque é o... VU, certo? Tá certo. Não, acho que dá. Tá certo. Peraí. Peraí. Quem é o H transversal primeiro? Vamos ver aqui, tá? Deixa eu escrever H transversal a partir daqui, ó. H transversal tem UV e VU, tá certo? O V na direção X e o VU na direção Y. Então, o H Y é igual, parecido com H, o E Y é parecido com HX, porque é um produto vitorial de AZ. Então, no E Y vai aparecer o VU, não é X, vai aparecer VU, né? Vamos ver aqui. Vai aparecer isso aqui, ó. O E X é VU, o E Y é o VU, tá? Ou seja, cosseno de M pi X sobre A, vezes seno de N pi Y sobre B. E aqui é o quê? Seno de M pi X sobre A, vezes cosseno de N pi Y sobre B. Para não ficar escrevendo isso aqui todinho, a gente usa o V e o VU, tá? O H transversal, aqui, ó, tá vendo? O V, aqui, VU. Essas constantes aparecem naqueles coeficientes lá, né? Tá? E o HZ é VV, né? Cosseno de cosseno, tá? Observe o seguinte, quando a gente parametrizou aqui, a gente parametrizou de tal forma, a gente definiu novas constantes. Porque observe que eu comecei com a constante H na frente do HZ, certo? Mas daí eu falei, não, é sempre mais fácil a gente entender o campo elétrico, certo? Então, o que aparece aqui é amplitude de campo. Foi tudo redefinido, para ficar em função dessa amplitude. Isso aqui é volt por metro, certo? Porque isso aqui é número de onda, isso aqui é número de onda, a dimensão, essa razão. Essa razão aqui, isso, sobre isso, a dimensão. Então, isso aqui é volt por metro, é campo elétrico, certo? Isso aqui, se vocês olharem, vai dar campo magnético, que é a dimensão, que é essa razão, é volt por metro dividido por ohm, que dá ampere por metro, que é campo magnético. Observe que lá, nós tínhamos chamado isso aqui, tudinho, de H, certo? Então, com essa redefinição, o H virou isso aqui, o H grande que tinha lá, no começo da análise, saiu, entrou isso aqui. Por quê? Porque o parâmetro de todo mundo, em função de uma quantidade que é fácil de, para a gente lembrar, que é volts, certo? Volt por metro, que é o campo elétrico. Tá? 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 Olha, o que que há de interessante quando você... Veja bem, de onde vem essa solução, o UVV, etc.? Veio da hipótese que a gente falou, bom, vamos achar soluções que são separáveis, sabe? Pode ser que o que se propague no guia não seja separável, né? Mas qual é a ideia de você fazer isso? É fazer o que se faz em gene elétrica, em qualquer área. É decompor qualquer sinal como série de forrê. Então, os modos são as componentes de forrê do sinal. Quem é o sinal? É o campo no espaço que se propaga. Você vai decompor o campo no espaço como componente de forrê desse campo, no espaço. É tudo forrê, certo? Então, é essa a ideia. Então, por isso que a gente faz. Vamos achar essa solução primeiro, e depois eu tenho... Qualquer coisa que eu fizer, eu decompor nesse modos. Se eu compro em forrê. Certo? E funções, seno e conseno, tem o quê? Propriedade de ortogonalidade, né? A integral cruzada de um produto de duas funções, no intervalo de definição, no domínio dessas funções, vai dar zero, geralmente, se os índices forem diferentes, forem modos distintos. Então, vamos relembrar a questão de ortogonalidade, né? Você tem funções fg, domínio é o quê? Nosso domínio é o guia de onda. X é 0 a A, Y é 0 a B. Pega duas funções escalares quaisquer, certo? E relembremos o conceito de todo escalar no espaço de funções, né? É isso aqui, tá certo? Com essa notação, esse bucket, por definição, isso quer dizer a integral cruzada de F. Eu vou botar agora o conjugado de G, certo? Que é a definição mais geral, porque a gente está começando a lidar com grandeza complexa. Então, a gente vai fazer a definição mais geral do produto escalar, né? Quando esse produto escalar dá zero, se diz que as funções são ortogonais. Por exemplo, né? São ortogonais, quer dizer, elas não são muito parecidas. É isso que a gente quer dizer, no fundo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Só lembrando aqui por que a gente faz essas coisas, né? Essa função aqui. Ela não é muito parecida com essa, né? Tá? Mas ela é mais ou menos parecida com essa aqui, ó. Porque ela tem metade dela parece, outra não, né? Mas tem alguma projeção, né? Essa função aqui, ela parece com essa aqui, certo? Se eu calcular para o escalado, isso aqui vai dar um resultado, vai dar uma aparência, alguma aparência, né? Tá? Então é isso que a gente quer ver, né? Essa função, essa função aqui, ela é parecida com essa aqui, certo? Mais ou menos, né? Tem alguma semelhança. Mas não é com essa outra, tipo essa aqui, né? Tem oscilação aí, certo? Então é isso que a gente quer saber, né? Com semelhantes são as funções. Por exemplo, se eu jogo no guia de onda uma função que é assim, ó. Isso aqui é... Feixo. A função faz isso, certo? Isso aqui é x igual a a, né? Olha, ela é parecida com essa aqui, né? Mais ou menos, né? Ou então com alguma outra que faça assim, ó. Talvez. Mas tem outras funções que não é parecida. Por exemplo, essa função aqui, ela não vai ser muito parecida. Ela vai... Ela vai... Por escala, ela dá zero, né? Vai dar um cancelamento aí. Então se eu jogar uma função que é constante no centro e zero fora, dentro do guia de onda, ele vai citar algumas dessas funções, alguns, alguns, alguns modos. Não todos. As funções que são mais... Que tem alguma... Alguma projeção, né? Alguma similaridade com essa função. Quer dizer, algum... Onde tivermos produzcar ela no novo, alguma parte dessa energia vai para esse modo. Pode ir para esse modo. Então essa é a ideia de produzcar ela é para isso, né? Foi isso que a gente faz, certo? A gente diz que a funções são... Não são semelhantes, ou seja, são autogonais. Por escalar igual a zero. Olha, a gente pode fazer o mesmo... As nossas funções, nossos vetores, têm funções escalares, né? Na componente X e Y, tá certo? A gente pode generalizar esse conceito para vetores. Tá? Isso aqui não é para o escalar de geométrico, não. Para o escalar no espaço de funções. Então, a gente vai mudar a notação aqui. A escalar B no espaço de funções com respeito para o escalar. Por definição, é... Essa é a integral na área do guia de onda, certo? A B conjugada. Se for para o escalar para o produto vetorial, para o escalar, né? Para o escalar no espaço de funções para o produto vetorial, seria esse produto vetorial aqui cruzado. CX é isso, tá? A palavra escalar aqui, tá certo? Está sendo usada no espaço de funções. Não no contexto geométrico, certo? Como se fala do produto escalar, né? É o produto no espaço de funções, certo? A integral cruzada, né? Talvez você tenha que usar um nome diferente para isso. Para não confundir. Mas está claro aí, não? A gente está querendo saber propriedade de ortogonade de funções e de campos vetoriais, que são funções também, certo? Às vezes vai aparecer o produto escalar, que a gente quer saber. Bom, esse produto escalar cruzado na seção transversal, dá zero ou não, né? O produto vetorial cruzado, né? Dá zero ou não? Porque quando a gente calcula a coisa na área, a gente está com a coisa no média. É isso que a gente quer saber. O valor médio de A escalar B conjugado, o valor médio de A vetorial B conjugado. É mais ou menos essa quantidade aqui, tá? Talvez não seja muito adequado usar esse termo, mas é esse o contexto que eu quero dizer. O resultado aqui vai ser um vetor. Vai ser um vetor que é o valor médio dessa quantidade aqui, tá? No fundo, é isso que a gente está calculando, é o valor médio. Tá. Então, o escalar é... É porque o escalar... Porque esses produtos aí envolvem os produtos de escalares das funções que aparecem nos vetores. Por isso que fica bem confuso o negócio, certo? Mas vamos olhar com o valor médio, tá certo? É isso que a gente quer calcular aqui. O valor médio pelo escalar de dois vetores e o valor médio pelo vetorial de dois vetores. Está aqui. Quando eu calcular esses valores médios, eu vou ter cálculo de produto de escalares de funções. Tá? No fundo. Então, lembrando que as funções que aparecem nos vetores são as funções U, 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 V, U e V, V. Então, quando eu cruzo duas funções dessas, o que acontece? Só dar um exemplo aqui, tá certo? Fazer um produto escalar de duas funções U, U. Vou fazer um produto escalar de funções de funções escalares. U, U, M, N, produto escalar com U, 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 M, N, Linha. Dois índices distintos, tá certo? Vai dar o quê aqui? Lembrando, é seno, 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 só que são índices distintos. Então, a integral de 0 a A. Vou fazer a integral em X separada aqui. Vai dar seno de m'PiX sobre A. Seno de m'PiX sobre A, que é a parte em X, vezes a integral de 0 a B, BY, seno de m'PiY sobre A, seno de m'PiY sobre A. Nós conhecemos essas funções já. Oi? Desculpe, estou tudo errado. É verdade. Vou apagar, não é? A borracha é meia grande, mas vou botar aqui assim. Aqui é n'PiY sobre B, n'PiY sobre B. Nós sabemos que essa integral de 0 a menos que m' é igual a m'. Já falamos sobre isso antes. Essa integral aqui são nula, a menos que n' seja igual a n''. E diferente de 0, né? Quando m' é igual a m', dá seno ao quadrado, que vai dar metade do intervalo. Vai dar A sobre 2. Então, isso aqui vai dar delta de m'', que é quando m' é igual a m'', só isso aqui dá 1. m' é igual a m' diferente, dá 0. Vezes A sobre 2, a gente vai ter um outro delta de n', n'inha, vezes B sobre 2. Então, vai ser vezes AB, a área, sobre 4. Seu resultado integral, certo? E resultados semelhantes vão acontecer em outros casos. Por se tiver o V e o V e o IVV. Então, você tem várias possibilidades. Se eu fizer o IVV, dá aquecendo com o cosseno, que já dá 0 direto, certo? Elas não são semelhantes. Então, nós temos essas propriedades aqui, de forma geral, está certo? Produto de escalar de quaisquer duas dessas, do produto de duas, com o produto de duas, quaisquer que sejam elas, vai dar sempre AB sobre 4. Vai dar sempre esse delta de m'', delta de n'inha. E aparece essa coisa aqui nova. Por quê? Ora, se o produto de m'n der 0, é porque uma função tem cosseno de 0, que é 1, certo? Aí fica diferente. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, certo? Se o David muda aqui. Por exemplo, se eu fizer produto de escalar de VV de m'n, vamos fazer VU, VU, tá? VU de m'n' com VU de m'n'', né? Isso aqui vai dar, com relação a V, vai dar integral de cosseno, cosseno. seno, m'n'x sobre a, cosseno de m'n'x sobre a. E a outra vai dar seno, né? Seno, seno, certo? Vou deixar, eu só olhar para isso aqui. Quando o m for 0, o que acontece? Quando o m não é 0, m'n' é 0, certo? Isso aqui vai dar a sobre 2, né? m diferente de 0, né? E m'n', certo? Quando o m é m'n' igual a 0, vai dar quanto? integral de dx, que dá A, duas vezes. m' certo? essa integral, quando tem cosseno quando aparece cosseno pode dar a ou pode dar a sobre 2 dependendo do valor de m certo? não, quando ambos forem nulos se um for diferente do outro, dá zero certo? essa integral só existe não nula quando os índices são iguais certo? você já sabe disso tem aquele fator delta de m m' mas tem o segundo problema se m e m' forem zero ambos iguais, mais nulos vai dar a e não vai dar a sobre 2 certo? por isso que aparece essa outra condição aqui olha vai dar a, b sobre 4 como eu tinha mostrado antes e tem esse fator aqui certo? se o produto mn for zero vai dar 2 isso aqui se um dos índices for zero quer dizer o que? que aparece uma função cosseno de cosseno de zero que dá 1 se um dos índices for zero quer dizer que isso aqui dá 1 isso aqui dá 2 se um dos índices não for zero isso aqui dá zero então isso aqui dá 1 dá b sobre 4 n tá? tá? isso aqui contempla todos os casos envolvendo esses produtos então essa é a propriedade que a gente vai usar pra entender a questão da ortogonalidade certo? então a gente sabe essas propriedades aqui usa essa formulazinha a gente calcula facilmente tanto o valor médio do campo elétrico de um módulo e de um campo elétrico do outro quanto o campo magnético de um módulo vetorial e o campo magnético do outro assim por diante certo? de onde vem o produto vetorial? ora, o produto vetorial quem usa o produto vetorial é o vetor de point quer dizer o valor médio da potência na seção traversal do guia a potência que passa lá vou fazer um exemplo aqui qual é o produto qual é o valor médio do produto escalar de E de um módulo com E de outro aqui o pontinho é o valor médio do produto escalar de E com E de módulos distintos certo? então basta fazer lembrar quem é que aparece VU que aparece na direção X certo? produto escalar vai aparecer AX escalar X dá 1 Y dá 1 ele faz tudo simbolicamente certo? então você vê aqui os índios distintos NN linha MM linha as amplituras distintas o KC é distinto MM e aí combina com esses produtos escalar de espaços de funções que a gente já conhece e a gente sabe a propriedade aqui acabou de mostrar é fácil calcular simbolicamente você faz tudo rapidamente sabendo aquela propriedade fundamental o resto você faz daí vai dar aquela função delta aqui ó todos eles tem a mesma propriedade tá certo? mesmo fator em evidência M tem que ser igual a M linha dá MP sobre A ao quadrado NP sobre A ao quadrado essa soma é número de onda de corte ao quadrado aqui esses KC são iguais é KC ao quadrado cancela KC ao quadrado KC ao quadrado então dá de forma bem simples esse resultado mais compacto aqui tá? então o valor médio que eu esqueci do ponto aqui o valor médio para o escalar de dois modos só existe se os modos se for o mesmo modo modos distintos tem o produto cruzado do zero tá? então o modo distinto ó não tem isso aqui tem botão ponto aqui tá? não tem essa propriedade de valor médio para o escalar da zero isso mais ou menos quer dizer que os modos se propagam de forma independente tá? a energia de um fica nele a energia de outro fica no outro eles não ficam trocando de energia um com o outro entendeu? se você propaga mais de um modo se fosse o guia ideal que não existe o guia ideal sem peras nas paredes aí eles não acoplariam com o outro certo? cada um vai sozinho leva sua energia e devolve lá ao pé mesmo modo é só dar zero tem que ser o mesmo modo então o resultado dá esse resultado aqui a amplitude de campo ao quadrado área sobre 4 e essa propriedade aqui tá? então isso aqui é um prenúncio para a gente poder calcular como é que a potência se distribui entre modos distintos só retangular não vai para circular as propriedades são parecidas certo? você vai ter ortogonalidade também no circular em outras estruturas vai aparecer a área se for circular a área do guia circular é bem análogo só que as funções são mais complicadas são de Bessel que aparecem então aqui é mais fácil de poder descrever as funções mas assim é o mesmo mesmo princípio básico né? bom, suponho que você tenha por alguma razão você está propagando potência no guia-diana metálico e tem vários modos de propaganda acho que ele quer dizer eu quero dizer outra coisa aqui eu botei a coisa ao contrário deixa eu ver aqui certo? eu quero dizer que suponho que haja modos propagandas e modos com frequência menor do que FC tem alguns modos que não se propagam tá certo? vamos tentar ver o que acontece eu acho que é isso que eu quis dizer aqui vamos ver então o que acontece o campo elétrico total é a soma do campo de todos os modos é assim que tem que fazer quem é o campo elétrico? bom, soma todos os modos que estão se propagando esse é o campo elétrico o campo magnético é quem? a soma de todos os campos ele calcula o vetor de ponte que é o vetor de OH e calcula o componente de Z desse vetor de ponte certo? porque a gente está fluindo a potência na direção Z então pega uma área ortogonal Z e calcula a potência que foi nessa área então eu preciso o componente de Z do vetor de ponte então o que é E transversal vezes H transversal produto escalar com o versor longitudinal bom se isso aqui é essa soma isso aqui é essa soma então isso aqui vai dar produto soma dupla, né? tem duas somas aqui de E cruzando com de M' é o vetor de H você tem casos aqui em que M' igual a M' e N' igual a M' e casos distintos não é isso? então a potência é como se ela se misturasse todo mundo certo? então vamos calcular a potência observe também que cada modo se propaga com a constante de fase né? correspondente certo? vou chamar de que ele se tem aqui é M' e H' e M' a gente bota o campo H total certo? H transversal mais H longa longitudinal é modo TE né? então o E só tem componente transversal tá? então faz essa contaria tá certo? ou seja o vetorial dessas duas quantidades né? calcula a componente Z produzcava com Z então você tem E transversal com H transversal conjugado e é com essa componente Z esse produto vetorial aqui tá no plano XY certo? que é ortogonal AZ né? se tá no plano XY produzcava com AZ dá zero não sai não aparece certo? componente Z não tem influência nenhuma no vetor de ponte na direção Z só parece os campos transversais e aparece lembre-se H conjugado conjugado é mais J beta conjugado tá certo? porque beta pode ser imaginário dependendo se eu tiver acima da frequência de corte ou abaixo se eu tiver acima a beta é real abaixo não não é? quer ver por que? aqui ó cadê a forma pro beta? deixa eu deixar aqui rapidinho acho que é mais pra baixo né? é aqui fc cadê o beta? aqui ó se f é maior que fc isso aqui é positivo se f for menor isso aqui dá número imaginário imaginário quer dizer que a onda não propaga exponencial de menos j daí eu tenho que escrever assim menos j o beta fica menos j gama digamos certo? fica exponencial de menos gama z essa onda não é uma propaganda ela é algo que é evanescente certo? então quando acontece isso eu já falei na aula anterior eu só recapitulava aqui tá o gain de onda certo? você injeta uma onda com a frequência baixa da frequência de corte e tenta injetar no gain de onda aqui tá a amplitude da onda certo? daí ela faz isso não há propagação certo? ela ocupa uma região do gain de onda com energia eletromagnética armazenada aqui dentro mas ela não viaja é algo que penetra tunela pra dentro do guia é feito tunelamento tunela mas não há propagação se você está aqui você não sente nada tem que estar aqui pra ver o efeito do campo nessa região aqui mas não há propagação ela morre aqui fica lá fica parada ali o que acontece? bom, ela vai ser rejeitada vai ser reflexão refletida de volta devolve 100% pra trás que nem reflexão interna total penetra um pouquinho mas devolve tudo pra trás é uma coisa então continuando aqui então o que aconteceu aqui então algumas constrções de fase estão abaixo da fechada de corte é por isso que eu botei aqui o beta conjugado porque pode ter alguns modos com frequência abaixo bom, aqui temos as propriedades da forma canônica H transverso é U vetorial é conjugado conjugado sobre Z conjugado então fica mais ou menos tranquilo é vetorial H produto triplo que a gente pode converter tá certo? tem uma regrazinha A, C, B, menos A, B, C daí você fica com essa você acaba um produto escalar entre modos ou é transversal dos modos que eu já procurei agora há pouco certo? e aparece A, Z escalar A, Z do vetor de ponte a gente dá 1 a composição de esse termo aqui então a composição de S, Z fica dessa forma e aí você calcula o que? olha, qual é a potência? é a integral de S, Z, D, X, D, Y ou seja, produto escalar isso aqui ou seja, valor médio de E escalar E que a gente já calculou então o PZ vai dar aquele valor médio de E escalar E com relação ao poder escalar e nós já calculamos aqui A, B sobre 4 ou seja a potência é a soma das potências de cada modo essa é a conclusão os modos são ortogonais a potência de um não vai para o outro e depois volta ela vai ele mesmo leva a potência dele e devolve lá na frente certo? é esse PMNZ ainda não é a potência a tia quer dizer é isso aqui tá certo? a parte real disso aqui é a potência ativa certo? quando isso aqui dá número complexo isso aqui a parte real é zero isso aqui vira uma impedância que é reativa ou reativa né? puramente reativa tá? porque o beta é K sub beta beta fica imaginário então Z é imaginário também tá? então a parte real dá zero ou seja, quando o modo está abaixo da frente do corte não tem potência que flui só os modos que tem F maior que Fc tá? aqui ó F maior que Fc imaginário de beta igual a zero imaginário de Z igual a zero então isso dá a potência ativa de fato esse resultado aqui tá? quadrado do campo tá vendo? é V2 sobre R né? isso aqui é volt por metro que pedaço né? e aqui a área né? volt ao quadrado por metro ao quadrado vezes v2 ao quadrado tão certo fica volt ao quadrado por nome tá? que é a potência em watts certo? bom e quando a frequência é abaixo do corte a parte real disso aqui dá zero e a potência ativa dá zero né? é como já falei rapidamente tá? então a potência eletromagnética vou botar só a fórmula só pra gente olhar as características da fórmula porque tem muita conta envolvida mas quando você tem um módulo né? específico tá abaixo do corte como é que é a potência dele né? a potência é totalmente reativa tem um J aqui na frente tá? e ela tunela né? cai com um fator exponencial aqui que aquele é a parte imaginária do beta né? tá? então não tem potência ativa tem potência reativa ou seja tem energia magnética energia elétrica armazenada naquela região do guia né? ocupada pela por essa região né? isso aqui é da ordem né? esse comprimento aqui um sobre esse alfa aqui um sobre dois alfas certo? vou descrever aqui né? deixa eu escrever aqui o que é melhor esse comprimento aqui tá certo? quando o cap é um sobre é né? é um sobre dois alfa onde alfa é aquele parâmetro lá tá? alfa esse que é alfa bom, tá aqui tá definindo aqui o beta vira um número imaginário pulo a gente chamou de menos J alfa tá? tá aqui ó bom aí tá a solução pra modus TE né? eu vou fazer a modus TE assim rapidamente só pra mostrar os pontos principais certo? mas assim o princípio básico é o mesmo né? no modus TE você tem o E tem a componente transversal e uma longitudinal certo? e o H é totalmente transversal então no cálculo de modus aliás desculpa no Tm no modus Tm é transverso magnético a função potencial é o EZ você primeiro resolve pra EZ tá? que é a equação parecida mesma equação né? a gente mostra aqui a função é ora o EZ é zero nas paredes porque ele é transversal né? o EZ é transversal e ele é onda certo? o EZ faz assim ó em cada ponto como o campo transversal num condutor perfeito é zero então o EZ é zero nas paredes fica fácil de calcular são as funções U seno e seno porque as funções U fazem assim ó certo? elas tem nós nas paredes assim também certo? tem nós tanto na direção Y como na direção Z por isso dá a função U mesma propriedade de frequência de corte é idêntico certo? só que agora primeira observação modo Tm relação ao modo Tm eu não posso ter nenhum índice nulo certo? porque se eu tiver um índice nulo essa função morre aqui tá zero tá tudo zero então modus Tm tem que começar em M igual a 1 e N igual a 1 não tem M igual a 1 N igual a 0 nem que nem no modo Tm modo Tm tem modo Tm um zero né? modo Tm mais baixa ordem é Tm 1 certo? primeira propriedade né? modo fundamental Tm1 certo? bom tem as propriedades agora é o contrário né? é beta sobre k o Ztm é o contrário do Ztm é beta sobre k vezes z né? isso aqui dá é se você fizer o produto Ztm com Ztm dá z ao quadrado então se Ztm é K é K sobre beta Ztm é beta sobre k né? se você fizer o produto Ztm com Ztm vai dar o Z2 empresa de onda no espaço miépsil né? então a empresa de onda está aqui aqui está a fórmulazinha para calcular o campo E-transversal que é o gradiente lá no campo o H-transversal é o gradiente de HZ aqui o E-transversal é o gradiente de EZ e aqui a fórmula canônica certo? calcula E-T H-T é a fórmula canônica direta e aí você tem os campos certo? eu vou passar mais rapidamente aqui certo? gradiente derivada do seno da cossena aqui cossena em X seno em Y porque o EZ é o U certo? então tem o gradiente ou é o gradiente derivada em relação a X da VU em relação a Y dá o V e o V vai aparecer na componente Y aqui do H e o V na componente X do H e aqui está como dizer U outra coisa observe está todo mundo para perimetrizar em termos da amplitude de campo elétrico isso aqui é a dimensional MP sobre A cancela a dimensão está certo? é só campo elétrico aqui também potência do módulo pode calcular também na forma do jeito que a gente fez agora há pouco bom vou passar essa parte aí que a gente já fez isso aí só são discussões não sei se tem nada assim potência ativa reativa é parecido está certo com as expressões anteriores bom não é muito parecido não deixa eu ver aqui a potência da aqui você não tem aquele 1 mais delta de mn0 por quê? porque aqui não tem problema porque não tem índice 0 aquela função que antes 1 mais delta do produto m.n m.n0 não tem porque m.n é sempre igual a 1 isso aqui não tem certo? a diferença é basicamente essa que não tem aquele fator é é bom é eu vou só indicar mais ou menos como é que se calcula a atenuação só para vocês verem que a gente vai usar princípios básicos que a gente conhece para calcular se a gente souber bem esses princípios a gente vai passo a passo e vai calculando certo? qual é o princípio básico? primeiro problema certo? você quando tem um guia real em que os condutores não são perfeitos se você fosse calcular a solução para o campeonato magnético nesse guia ia ser um trabalho descomunal certo? porque por quê? essa é a primeira coisa que a gente tem que entender por que é tão tão complicado tem um guia de onda certo? vou fazer aqui um guia de onda aqui é uma região que é condutora não é isso? também né? quando eu faço uma simplificação que eu digo que esses condutores são perfeitos o que acontece o campo só existe nessa região e ele aqui dentro não existe então se eu domine para a solução do problema é só um espaço vazio aqui dentro tá? se esse condutor não fosse perfeito aí o campo entra no condutor para resolver o problema tem que resolver aqui dentro e aqui também aí vira um problema um abacaxi muito grande certo? o solenoide você fala assim? parece um guia de onda é verdade se compactar demais vira um guia de um cilíndrico né? é verdade mas veja o que eu quero dizer é o seguinte para resolver o problema matematicamente que a gente resolveu agora de forma simples a gente resolveu achou o campo aqui dentro então tem que fazer bom, condição no contorno campo elétrico é contínuo tendencial aqui dentro daí tem que calcular o campo aqui dentro etc aí vira uma confusão muito grande só numericamente que resolve não resolve numericamente tá? então como é que eu faço para levar em conta que esse condutor aqui não é perfeito e calcular pelo menos as perdas tá? o que eu faço? olha, eu assumo inicialmente as soluções que eu obtive E e H assumindo que esses condutores são perfeitos tá? e uso alguns conceitos que a gente já conhece um deles é resistência de folha tá? eu uso a solução perfeita para calcular o H transgencial aqui tá? com esse H transgencial eu consigo calcular a potência que flui aqui para dentro com esse H transgencial perfeito eu consigo calcular a potência que flui em cada parede tá? a potência que é dissipada que é jogada lá para dentro tá? por quê? porque nós já resolvemos esse problema parecido é incidência de uma onda num condutor não resolvemos esse problema antes uma onda vem bate aqui e faz isso eu já resolvi esse problema antes eu botei um índice de refração complexo lá, né? resolvi, tá? daí a gente mostrou bom, tem uma resistência de folha o campo H ele é máximo aqui, cai aqui dentro tá? o campo E é muito pequenininho e cai aqui dentro também mas a gente calculou especificamente qual é o vetor de ponte para dentro do condutor é isso que ele vai fazer ele vai pegar essa solução aqui tá? calcular o H transgencial do H transgencial eu tenho o vetor de ponte que o vetor de ponte é o quê, né? é E2 sobre Z ou é Z H2 como eu tenho o H transgencial isso aqui é a impedância do metal tá certo? que aparece lá com isso aqui eu calculo o vetor de ponte eu pego a área e calculo numa área qual é a potência que foi para dentro do condutor daí se eu venho aqui segmento meu guia de onda certo? e pego uma áreazinha de comprimento delta Z eu sei qual é a perda de potência que um comprimento delta Z me dá certo? em cada paredezinha dessa eu vejo aqui bom entrou P certo? aqui saiu se entrou P aqui aqui saiu P menos delta P o que eu tenho que fazer? qual é a potência delta P que foi seguida para o condutor aqui nessa região? tá? é isso que eu vou fazer essa é a lógica do cálculo tá? e daí eu faço o quê? bom é de se esperar que a potência caia né? a penui né? então é de se esperar que a potência caia a uma taxa delta P delta Z que é constante né? ora ou seja em outras palavras a potência ela vai decair exponencialmente certo? é isso que eu quero calcular esse parâmetro ora se eu calcular a derivada dP dZ é igual a menos alfa P certo? eu uso essa ou seja então o que eu faço? eu aproximo isso aqui por delta P isso aqui o dP dZ é delta P na realidade é menos delta P delta Z certo? então eu calculo essa potência que é perdida no número positivo certo? calculo num comprimento delta Z calculo essa razão divido pela potência de entrada que é vetor de ponte integrado na área eu tenho alfa concluo alfa assim conceitualmente é isso que ele vai fazer então o que eu preciso fazer é só calcular a potência que é entra no condutor a potência que é dissipada só isso tá? é simples demais dá um trabalho então vamos ver a metodologia só pra gente sumarizando determina a potência ativa que flui para dentro do condutor nós temos uma receita pra isso com base no conceito de impedância de folha ou resistência de folha delta P é a potência ativa que flui para o condutor em comprimento delta Z calculo a potência de entrada no regime sem perdas P0 assumo essa fórmula é na realidade 2 alfa eu chamo de alfa mas é 2 alfa que eles chamam dp de z menos 2 alfa P0 que é negativo então a taxa de variação é menos a potência dissipada sobre o comprimento considerado tá? esse número é positivo por isso que é o menos aqui na frente e essa taxa tem que ser negativa né? eu calculo a potência positiva que é perdida o delta P divido por delta Z e calculo isso aqui certo? então uma vez calculado delta P delta Z eu tenho joga essa fórmula aqui né? dá menos 2 alfa P0 então você vai ter o que? o alfa né? delta P sobre a potência de entrada isso aqui eu calculo pelo vetor de ponte entrega na área isso aqui eu calculo pelo conselho de resistência de folha né? então lembre-se que a queda de potência é proporcional ao quadrado do campo né? que é é vetor de H sempre né? quadrado do campo potência de entrada é proporcional ao quadrado do campo então isso é independente da intensidade de campo depende só das propriedades do guia certo? e das propriedades do condutor certo? então essa é a conclusão não depende da amplitude do campo depende apenas do como esse campo se distribui certo? porque essas coisas dependem da configuração do módulo e assim por diante certo? então a propriedade é essa o E tangencial a gente chama de E metal é praticamente nulo certo? no condutor e o H de metal você usa a solução exata ele tem o componente potencial aqui certo? é dele que a gente calcula o potência que vai entrar para o condutor em cada parede dessa aqui está mostrando mais ou menos as configurações eles tem que ser ortogonais certo? sempre né? é IH são essas na realidade são essas se eu dar no H eu calcularia o vetor de ponte que é o vetor de H para dentro certo? então aqui está a fórmula Z que a gente usa que derivou lá quando estudou esse problema antes certo? a fórmula é sempre canônica o campo tangencial do metal é menos E do metal isso aqui é estou usando N aqui vou usar um U aponta para dentro do metal é como se a onda está se propagando para dentro do metal então aí você tem mais ou menos os vetores de ponte apontando para dentro certo? é isso que a gente vai calcular esse Z do metal nós conhecemos resistência de folha uma J resistência de folha um sobre sigma de alta S por isso que esse conceito é interessante e o vetor de ponte é vetor de H conjugado dentro do meio eu posso usar aqui o que eu vou usar aqui olha E do metal forma canônica E do metal é igual a menos o U que aponta eu chamo de N chamar de N que aponta para dentro do condutor vetorial H do metal V de Z só estou usando aqui então está assim E sobre Z do metal chamo de ZM Z do metal então quando você tem essa fórmula aqui você tem bom quem é vetorial H conjugado vai dar produto triplo eu mudo a posição isso aqui dá E vetorial dá isso vetorial H com esse sinal eu troco a posição no fundo vai dar Z do metal N vai dar um N está certo? que é o anormal para dentro módulo de H ao quadrado que vai dar H H escala H está certo? H do metal ao quadrado para dar isso aí daí com o H do metal transgencial eu tenho o vetor de ponte é um meio disso certo? esse é o vetor de ponte em cada parede certo? como isso aqui é um número complexo a potência isso aqui é R e S o mais J certo? eu calculo a parte real que é a potência ativa pega só essa parte aqui R e S então a parte ativa se eu quiser ativa isso aqui sai e entra R e S então fica R e S H ao quadrado simples no fundo é isso o vetor de ponte da potência ativa que fui fazendo no metal é dado para a resistência de folha a amplitude do campo magnético ao quadrado calculado na parede no caso de L que é fácil nós temos as fórmulas para os H certo? então é isso que a gente tem aqui aqui é mais ou menos a fórmula que eu fiz aqui isso aqui é o a potência ativa é a parte real que vai dar R e S aquele fator 1,0 do vetor de ponte H ao quadrado é 3,0 então o que eu faço? bom essa é a densidade de potência eu tenho que integrar nessa área aqui depois calculando nessa outra parede aqui depois nessa parede aqui depois nessa aqui ora nessa parede nessa parede os resultados são iguais você pega a estrutura vira que a bruxa abaixo para a mesma resultado é de se esperar que isso aqui seja igual a isso isso aqui é igual a isso então é duas vezes uma mais duas vezes outra então isso aqui é o resultado o resultado do cálculo da integral de superfície é na direção Z é só multiplicar por ΔZ e calcular no fundo uma integral de linha aqui integral na direção X depois na direção Y isso aqui como eu falei vai dar duas integrais apenas depende dessa distribuição em cada parede condutora bom as potências para um dado modo a potência você tem um modo que se propaga acima de frequência de corte a potência é a potência do modo então como eu falei no cálculo de H de metal basta calcular duas integrais uma na parede X igual a zero que é a parte vertical esquerda e uma na parede Y igual a zero que é a parede horizontal que é baixo daí você calcular isso multiplica por dois calcula isso multiplica por dois daí você tem essas integrais tá certo modo TM aliás TE desculpe tem HX e HZ na parede Y igual a zero eu falei Y igual a zero aqui tá então se você olhar a parede Y igual a zero olhando de cima né você vai ter um campo que tem o H é assim ó você vai ter componente Z e componente X né então tem duas componentes HX e HZ né na parede essa parede Y igual a zero X igual a zero que é a gente olhando de cima tá certo assim vai ter componente Z e componente Y tá então dá um certo trabalho mas esse é o conceito calculou dividido pela potência de entrada tem essa fórmula da constante de denominação do modo MN tá então dá só pra vocês verem né dá essa coisa toda aqui o modo que aparece essencialmente é a geometria tá propriedades eletromagnéticas do guia né tá modo TM TE aparece aquela função delta de MN zero modo TE TM não aparece né que é mais fácil tá é a expressão aqui tá nesse resultado aí tá é só conceitualmente né eu não vou pedir pra vocês deduzirem essa expressão na prova certo mas eu posso fazer uma calcula e a quantidade de interação do modo TAL pra um guia de Cobb na frequência TAL daí vocês vão usar a fórmulazinha aí pra calcular tá é pra ficar fora tá bom mas pra vocês tem uma ideia de onde vem essas coisas né mais ou menos é tirando mais delta certo é exatamente tem que ver aqui e trabalhar um pouquinho aqui pra ver direito né parecido tá parece que se for em cima tá vendo RS deixa eu dar só um exemplo aqui pra vocês tá certo se você tem dois modos simultaneamente de propaganda né como é que fica a constante de interação se você tem dois modos como é que ela é isso aí foi só pra um né se eu tenho dois modos de propaganda se eu tenho dois modos de propaganda nós sabemos do que agora vê só isso aqui só aquela propriedade que eu derivei que é a potência e a soma das potências rigorosamente só é válida se o guia não tivesse perda tá se não tivesse se o condutor fosse perfeito tá então vou mais ou menos assumir isso mas mesmo assim eu vou poder calcular perda vou assumir mais ou menos quando todos são perfeitos vou usar essa propriedade que a potência é a soma das potências de modos né daí eu posso calcular quem é dp dz né a taxa de variação a queda a queda de potência devido a perdas né assumindo mais ou menos que essa propriedade é válida né bom então é a soma das taxas de variação é então você tem o que né a gente assume que a potência k é uma taxa que é a constante de atenuação né então dp dz é proporcional a p por outro lado dpmn dz é proporcional também ao pmn né se ele estivesse sozinho daria menos 2 alfa mn e por outro modo daria menos 2 alfa n em medinha n né se eu divido por p0 né então eu tenho o resultado constante de atenuação o que média ponderada né das constantes de atenuação ou seja constante de atenuação para dois modos vai dar o peso desse modo né quanto de potência ele carrega em relação a potência total vezes a sua constante de atenuação mais quanto do outro carrega né então esse é o resultado certo ok bom então é isso que eu ia falar pra falar hoje né ou seja uma vez calculadas as propriedades do guia de onda a gente tem um bocado de resultado aí saindo né tá mas assim a gente tem que lembrar os conceitos básicos tá por exemplo esse é um deles se eu tiver vários modos como é que eu faço bom é ponderada se tiver vários modos como é que a potência é bom pequenas perdas a potência e a soma das potências são essas coisas que a gente tem que lembrar tá quando estiver no campo analisando o problema de engenharia saber mais ou menos como é que vai ser o resultado tá ok então ficamos por aqui espero que tenha gravado direito esse negócio aí estou assumindo que sim né então deixa eu fechar aqui